Queremos-te pedir, Senhor, teu poder, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder, o teu poder, quebra o lado alto, o teu poder, para vencer o mal, o teu poder, esta a nossa esperança, concede o teu poder, estamos tão cansados, vai, dá poder, dá poder, servir para o nosso coração, vai, dá poder, nos dá poder, o teu poder, quebra o lado alto, o teu poder, para vencer o mal, é que o poder, está a nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém.